O som da morte voa no meu céu A minha linaxa perece Eu, Inis Elgar, reclamo de ala onde o mar volta a terra E a terra serve para tocar o céu E um pouco de toro de brigandia Ante ti abro caminhos na bruma E um pouco de piña de breobar Ai dos meus novos filhos As águas traerámonos ao corpo Que o vento elevará o teu nome de unidades E, piña de breobar, a ti te informo Graças a Deus, pequenos destornos Se o vento elevado a ti morrer Desde a tua vida morreram seus sonhos Dormes para o vento a xa ouro Divina Deus, a natura Morra como teu xerto Mala erva que arrancaré Con tortura Dos veículos verde e chasmim Mala erva que arrancaré Con tortura dos veículos verde e chasmim E, piña de breobar, a ti morreram seus sonhos